Gente, só se liga no meio de tantos produtos que eu estou. Jesus! Jesus! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho do que rolou ontem no evento Amigas Conectadas. Pra vocês entenderem um pouquinho, foram 40 marcas que patrocinaram o evento pra 10 blogueiras e youtubers pra que as blogueiras pudessem fazer testes sobre os seus produtos, ver o que achar, enfim, trocar dicas e informações. Então a gente falou um pouquinho sobre moda, culinária e beleza, enfim, tipo, gastronomia, moda e beleza foram os nichos principais. O meu canal fala um pouquinho de tudo, principalmente de diet, faça você mesma, então tem muita coisinha de culinária também. Eu não sou nenhuma experta na cozinha, pelo contrário, eu cozinho muito mal, mas adoro me arriscar. Ih, meu suorço tá vibrando. Ok. E aí eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do que rolou nesse evento. E agora também eu quero mostrar tudo que eu ganhei, mas é óbvio que eu não vou dar muita atenção pra cada produto, então eu só vou mostrar pra vocês mesmo, porque a maioria das meninas pediram nas redes sociais que eu fui mostrando, né, porque, por exemplo, a gente fez periscope, né, de transmissão ao vivo, tanto no meu quanto da Preyce. O pessoal ficou bem curioso pra ver um pouquinho mais dos produtos. Eu postei foto no Instagram com muitas sacolas, aí todo mundo, pô, mostra o que você tem, o que você ganhou. Então, mas pra matar a curiosidade, assim, e pra agradecer as marcas também, de certa forma, mas depois eu vou soltando, assim, os produtos que eu mais gostar em algum tipo de tutorial ou de vídeo, porque acaba ajudando, porque, querendo ou não, eram produtos que eu ia ter que comprar pra fazer algum tipo de vídeo se eu quisesse. Entendido? Então, eu vou soltar aqui agora o que rolou um pouquinho de ontem, daquela baguncinha pra vocês. E aí, agora, eu vou soltar, significado que os produtos que eu fiz, ou seja, eu vou soltar aqui, então, eu vou soltar aqui, só na mulher, então, eu vou soltar aqui, sabe, não? Ele vem pra fazer um teste, então, como também que você vai fazer? Então, vim, responde, você, não, vamos nos cadastros, ele, 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 ele... Vamos lá, galera, o brinde agora! Galera, eu vou falar o Instagram de todas as meninas que participaram comigo, basicamente, tá bom? Então, olha só, é... Arroba Pracy, que é da Paula, beijo. É, vamos dar beijo no geral, pra todos, tá bom? Amei conhecer vocês, algumas eu já conhecia, mas, assim, tipo, no geral, amei demais o evento ontem. É que nem todo mundo apareceu nesses flashes de vídeo que eu passei aqui, entendeu? É, arroba Cia do Esmalte, arroba Quadro Feminino, arroba Ingrid Lemos Blog, arroba Vivi Martins Vi, arroba Gatena, arroba Artes da Sadiana Cozinha, arroba Vanessa Takaki. Beijo pra vocês, amei conhecer vocês no evento. E, depois, no final, eu falo o nome de todas as marcas, mas, na realidade... Gente, estou me desfocando aqui, não sei o que eu consigo... E, depois, eu falo o nome, tipo, da geral, assim, se necessário. Mas, eu acho que eu vou acabar falando aos poucos, então, não vou precisar, ok? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que eu ganhei. Não vou fazer tutoriais longos, só vou mostrar, só mostrar, beleza? Não sei por antes que eu começo. Gente, foi muito legal o evento, muito bacana mesmo. Ó, vou mostrar com essa cestinha aqui. Nessa cestinha aqui, que, na realidade, eu já tirei a fita, eu ganhei vários produtinhos de higiene íntima. Então, o que que veio? Ó, todos são da Dax. Dax é uma marca que tem vários produtinhos pra você, por exemplo, lavar calcinha no banheiro, de sabonete íntimo, esse tipo de coisa, mas vieram alguns produtinhos diferentes. Eu já usei a Dax e... Eu já testei... Nenhum dos produtos que eles me mandaram, eu testei. Eu não sei se as embalagens mudaram, ou se eu testei e não lembrava que era exatamente esse. Mas eu já testei pra lavar calcinha, e eu achei muito bacana e fácil, porque é no chuveiro mesmo. Então, olha só. Esse aqui é o Iji Calcinha Tim, de morango cremoso, cremoso, que veio. Veio esse aqui, que é muito bacana, que é o Iji Sport, que é pra lavar roupa de academia. E aí você lava, tipo, você pode lavar no chuveiro, ou você pode lavar no tanque mesmo. Veio um Iji Bebê, lava roupas do bebê. Gente, o povo quer que eu seja mãe, vocês não estão entendendo o que eu ganhei aqui. Ganhei muita coisa de bebê. Mas que a gente também pode usar. Dax, sabonete líquido, íntimo perolado, herbal, para higiene íntima da mulher, uso diário. Ele tem um cheirinho mais refrescante que o outro, que é esse aqui. Que é o sabonete íntimo perolado também, mas ele... Esse rosinha tem um cheiro um pouquinho mais adocicado que o outro. E eu não provei ainda o sabonete íntimo da marca. Então eu vou provar e depois eu compro pra vocês. Ele é mais docinho. Veio também um Iji Calcinha. Então esse daqui, olha, é pra lavar a calcinha, mas não é tão doce quanto esse aqui de morango. Pra quem não gosta, tem... Eu expliquei que não é tão doce. E veio esse aqui também, que é o Iji Bikini, que também é super legal agora. É uma dica pro verão, né? Pra você lavar o seu biquini. Super bacana. E aí veio uma carta também, explicando sobre os produtos. A maioria das marcas mandaram cartas. Eu não vou só agradecendo marca por marca, assim, ai, obrigado, obrigado, obrigado. Então eu vou agradecer no geral. Esse vídeo já é um vídeo de técnico de agradecimento, mas é pra matar a curiosidade de vocês mesmo. E veio um lenço umedecido de calêndula também. Lenço umedecido íntimo. Que é super bacana. Pra quem vive aí na correria. É muito bacana, porque às vezes você toma um banho de manhãzinha, só vai conseguir voltar à noite pra casa. E, pô, a mulher gosta de estar sempre limpinha, né? Então, o lenço umedecido é bacana pra isso. Vou mostrar pra vocês. Gente, tem muita coisa. Tô meio perdida. Ah, e essa sacola aqui, que eu ganhei da quem disse Berenice. É uma sacola jeans, olha. E dá pra usar, tipo, de bolsa e tal. Aí tá escrito, tipo, quem disse Berenice aqui dentro. E vieram alguns pedatinhos de make. Vamos ver o que veio. Veio para levantar o astral. Blush super brilho. Ele tem uma pegada meio bronzer. Assim. Olha, deixa eu ver pra vocês. Gente, esse barulho vocês estão ouvindo? É meu tio ali, que ele tá arrumando a garagem. Entendeu? Ó. Meio bronzer. Veio um lápis retrátil verde. Ó, verdinho. Veio um pincel. Que tem esse biquinho aqui pra você passar... Ele é tipo uma esponjinha. Pra você passar corretivo, por exemplo, nas olheiras, no cantinho do nariz. Num lugar de difícil acesso. Maravilha. E um batom... Com produtor solar, batom mate veludo. Rosinha. Se eu não me engano, eu já tenho esse batom, mas ele é lindo. E já tá acabando quase o meu. Então... Amei. Vou colocando aqui em cima. Depois do final vai dar um... Né? Ganhei duas cadernetinhas, que agora, pro começo de ano, gente, pra fazer os novos projetos, pra anotar, pra fazer vídeo. Enfim... Caiu como uma luva. E quem me mandou as cadernetinhas... Aqui tá a Trio Dog. E... Aqui, olha. Moleco Produções Gráficas Limitada. www.moleco.com.br Eu acho que ambas são da Moleco, imagino. Aqui tá escrito Trio Dog, mas enfim. E aí, olha, por dentro, ele não tem linha. E eu adoro caderneta assim. A minha caderneta do ano passado, ela era assim. Do ano passado, sim, porque a gente tá no final do ano, né? E aí, aqui no final, tem um bolsinho. Bolsinho. Nessa daqui, olha, tem um cachorrinho dormindo, fofinho. E tem um bolsinho também no final. E ela também tem as folhas, assim, tipo, lisas, sabe? E são caderninhos ecologicamente corretos. O que é muito bacana. Então, caiu como uma luva. Esse aqui é uma arvorezinha, olha aí. Tem um arco-íris lá em cima. Ganhei da Jodecor. E deixei as caixas já semi-abertas. Ah, é aquele suporte de porcelana. Pra colocar bolo, doce, pra festa. Ou até pra tutorial. Se quiser colocar alguma coisa no quarto também. Mas ele é de cozinha, geralmente, gente. Muito fofo. Ele é lindo, 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 olha. Então, dá pra colocar um prato de doce, de bolo. Por exemplo, no último vídeo que eu fiz, eu fiz uns docinhos de Papai Noel. Então, seria legal colocar aquele prato que eu fiz. Pra quem quiser dar uma olhadinha lá no vídeo. Seria legal colocar esse prato de Papai Noel aqui em cima. Ia ficar muito mais bonito na mesa pra servir. Muito bacana. Jodecor, adorei. Minha mãe também vai amar. Ah. Turururu. Da Ligia Cogos. Eu ganhei. Vamos ver. Misturei os produtos aqui, ó. Ligia Cogos. Óleo Corporal Hidratante. Com Vitamina E. Arrasou. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, muito bom. Gente, muito, muito bom. Docinho de tudo. Adoro creme docinho. Ela também me mandou, a Ligia mandou aqui, um creme hidratante pra estrias. Contém ácido glicólico, ureia a 10%. Previne e atenua estrias e auxilia na remoção. Celular. Na renovação celular, gente, nunca tô conseguindo ler, que é isso, ó. Na renovação celular. Ele já tem um cheirinho um pouquinho mais forte, que é creme de tratamento. Creme de tratamento geralmente não é tão serosinha, né, gente? Mas, caistria, vou testar. Depois eu conto pra vocês. E a Ligia também mandou um esfoliante corporal, que contém semente de apricó. Pronto, já gostei. Eu adoro semente de apricó. Vocês podem ver nos meus vídeos que a maioria que eu falo sobre esfoliação, eu falo sobre semente de apricó. Assim, eu vou comprar esfoliante. Ai, tem semente de desescentivante de apricó, tem. Eu gosto mesmo, de verdade. Remove as empresas e auxilia renovação celular. Tem micro esferas de polietileno também. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa da Ligia aqui, ó? Tem. Olha, a Ligia mandou um saquinho com vários esmaltes. Arrasou nas cores. Depois eu faço tutorial e mostro pra vocês, tá bom? Vou experimentar. O que mais que tem? Alfa Parf Milano também mandou dois produtinhos. Esse aqui é um óleo capilar condicionante. Aqui. Deixa eu ver o cheiro. Ai, ele despirra. Ai, gente, que luxo. Cheiroso. Tem creme que não dá pra se sentir assim só pelo negocinho, né? Mas esse aqui, o cheiro dele é tão bom que tá dando, gente. E esse aqui é um diamante iluminador. Restaurador condicionante capilar. Vem 12 cápsulas. Olha que legal! Pra hidratar. Depois eu faço tutorial pra vocês, pra dizer se é bom. Oh, não! Mas eu não ouvi falar muito bem da Alfa Parf. Então, amanhã seja bom. E esse aqui é um creme que eu ganhei... Uma máscara que eu ganhei da Imagi. Eu ganhei bastante produto matizador, pelo que eu tava vendo. E esse aqui é um deles. Eu vou experimentar todos, porque agora estou na luta pra voltar a ser loira novamente. Tipo, banhei loira, que eu me lembro antes. E o cabelo não tá ajudando, mas a gente tá vai indo, vai indo, tá? E aí, esse aqui é o Miracle Blonde Super Platinum Effect. E aí, olha, vamos... Desculpa, galera. Caiu aqui. Ai, o cheirinho é muito gostoso, cara. E ele é bem roxinho também, olha. Ele não é tipo aquele roxo preto, mas ele é bem roxinho. E aí, depois eu conto pra vocês, tá bom? Meu, caiu aqui também, cara. Vou limpar na minha roupa. Pronto. Quem nunca limpou a mão na roupa, que atire a primeira pedra. Aqui. Gente, eu tô com roupa tipo meio que de ficar em casa, situação. Eu não fiz maquiagem, eu tô descabelada. Mas tá bom. Gente, uma coisa que eu gosto pra caramba. E que eu tinha uma receitinha que eu queria fazer e que eu ainda não tinha feito. Talvez eu faça por causa disso. E sim, é com miojo. A Nissin me mandou... Miojo não, que eu acho que miojo é o nome de uma marca. E essa daqui é da Nissin. Acho que o nome é macarrão instantâneo, né? Deixa eu achar aqui. Não, tá escrito miojo. Nissin miojo. Enfim. E aí a Nissin. Obrigada, Nissin. Me mandou um saquinho assim, da Nissin, com Nissin Lamy Light, de tomate, de frango, de bolognese. Gente, isso aqui é bem comida de solteiro, né? Frango astado com toque de limão. Todo mundo tava falando ontem. Ontem eu falei assim, ai, agora eu vou fazer propaganda das comidas de solteiro. Nissin Lamy Hot. Adoro com pimenta. Aí tem os níveis de pimenta, né? Ó, tem três pimentas aqui que eu trouxe, e picante. De carne. E cup nudos de galinha caipira, que também é da Nissin. E aí, Deus, peraí. Mandou um negócio aqui também dentro. Tá dentro. Entra, entra, entra. Uma bolsinha térmica, gente. Da Nissin. O que é muito legal pra quem quer, tipo, comer mais saudável, sabe? Tipo, na rua. E não quer comer aquela coxinha gordurosa lá da esquina. Você não sabe nem como foi feita. Então você coloca aqui sua manita. Você fecha. E essa aqui, olha, você não precisa nem ter carro pra levar. Porque ela cabe dentro da tua bolsa. Dependendo da bolsa. Né? Uma boa. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Falando de comida também. Ganhei da Gold. Vários produtinhos. Dites. Porque o povo sabe que eu tenho essa constância em tentar emagrecer. Então, Gold tentando me ajudar aí com adoçante em gotas. Deixa eu tentar a boreira aqui pra ver que eu não tinha visto a nova embalagem. Ai, bonitinha, olha. Até pra colocar na mesa do chá fica bonitinha. Pra servir com as amigas e tal. Veio umas balinhas de morango da Ite também. Assim, olha, na latinha. Adoro usar essas latinhas pra guardar outras coisas depois, gente. Tipo moeda. Pessoa pobre, né? Mas é verdade, ó. Dá até pra customizar depois, sabe? E ficou bonitinho. Pra fazer porta-moeda. Vieram vários saquinhos também de adoçante em pó. Achocolatado diet. Gente, agora a pessoa emagrece. É projeto 2020. Madu Pony Cat. Hum, que delícia, gente. Bombom rechado zero, adição de açúcar diet. Morri agora, com certeza. Meu, esse aqui é bom. Pior que bom. É diet, mas é gostoso. E veio um monte de chocolate diet, gente. Olha, veio chocolate branco, veio chocolate preto. Veio chocolate ao leite e veio chocolate 72% cacau. Ó. Que diz que faz bem pra saúde esse 72% cacau e não engorda. Vários chocolates. Vou comer todos esses chocolates, gente. Na minha TPM. Estou guardando aqui na minha bolsa gold. Poxa desdói na minha bolsa gold. Gente, eu preciso emagrecer mesmo, gente. Fico com um monte de coisa que tem aqui de gordura e disso pra comer, vocês não estão nem ligadas. Tá, vamos mostrar essa cola que tem aqui de gordura e 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 de gordura. Vou mostrar pra vocês esses produtinhos da Ienza e Yellow Off. Então, tipo, como se fosse amarelo desligado, sabe? É, máscara matizadora. Castanha do Brasil, mais proteína de trigo. Fala aí, gente, como eu sou loira, o povo me mandou uma parte de coisa pra cabelo loiro. Como eu tô tentando a voltar a ser loira, né? Isso aí, gente. Me incentivem a voltar pra cor do meu cabelo de Barbie, que um dia foi. Máscara extra bi... Máscara extra brilho e antiporosidade para loiras. Ai, que da hora! Ó, tem Depantol e Castanha do Brilho. Casta... é... Casta... é, não. Acabei de acordar, tô lendo tudo errado. É, tem Depantol, não é Depantol, é Depantol e Castanha do Brasil com filtro solar e extra brilho. Eu li o brilho embaixo. Orra, o cheiro é de produto de salão e beleza, sabe? Aquele cheiro de... Seu cabelo fica cheiroso na semana. Veio condicionador desamarelador também, zero adição de sal. E shampoo também, zero adição de sal. Revitaliza e tira o amarelado dos fios. Bom... E veio um creme Levin, pra cabelos loiros, grisalhos e brancos. Com filtro solar termoativo e ação imediata. Deixa eu sentir o cheiro, tá parado. Nossa, mano, tá cheiroso também. É o mesmo cheiro do que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Muito bom. E aí, essa daqui é coleção Alma de Flores. Que já é outra marca, né? E... Contei três sabonetes e nananã. Ó, gente, é bonitinho. Já a embalagem já gostei. Já gostei só da embalagem. Ó, dourada. Vamos abrir. Pra ver. Ó, Memphis, agência de banho. Queria saber exatamente a marca. Acho que é. É... Mas, enfim. Que... Ai, gente. Ó, que fofura. Muito fofura, né? Olha, tem sabonete. Alma de Flores Queen, com manteiga de karité. Queen, né? Que é de rainha. Mano, é muito tiroso isso. Tem da Alma de Flores Femme, hidratação intensa. Muito fofinho. E tem Alma de Flores Princess, hidratação intensa também, ó. Deixa eu abrir um pra vocês darem uma olhadinha em como que é dentro. Ele vem num saquinho. Cara, é muito cheiroso. Isso aqui é até pra colocar na gaveta das calcinhas, assim, sabe? As calcinhas ficam tudo com cheirinho de florzinha. Cheirinho de sabonete. Que cheiroso, não. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui. Veio carta também da marca. Depois eu leio as cartas. Não vou ler aqui em vídeo, porque é muita coisa. E que eu vou terminar só no ano que vem. Se bem que o ano que vem já está aí. Ahn... O que mais? Para a Madu. Aqui, da Calendulare. Farmácia de Manipulação. Creme Redutor de Celulite. Tá muito branco. Não sei se tá pegando. Ai. Gente, tô precisando. Olha. Age e queima gordura localizada. Combate a celulite. E possui ação drenante. Gente, isso aqui, ó. Milagre da vida, tá? Vocês não estão entendendo. Vou tacar o tubo assim, ó. Em mim, assim, ó. Fazer assim, ó. Passar em tudo. Para ver se melhora. Porque eu tô com celulite até no cérebro. E aí tem catinha aqui também, da Calendula. Da Calendulare. Falei. Calendul. Prezada Madu. Temos a satisfação de caminhar em uma embalagem de creme. Ai, eu adoro a peixinha. Depois eu leio. Gente, beijo. Obrigada. Amei. Vou passar no corpo inteiro. Até no cérebro, se tiver celulite. Bom. Esse aqui. Ai, gente. Esse daqui é da Price. A minha loja também. É que eu não me dei produto da minha loja. Mas eu dei kitzinhos da minha loja também. E a Price, que é uma das bloggers que tava participando. E que é minha amiga. Ela também tem uma lojinha virtual. E ela mandou um saquinho com presentes. E o que que tem? Tem as orelhinhas, tipo, da... Era a Taylor Swift que tava usando? Acho que era. Ó. Tem umas pérolazinhas. Muito fofes. Ó. De gatinha. Que parece que quem faz, na realidade, é a Vanessa. Que é uma das blogueiras, das youtubers que estavam lá no evento também. Amei. Tava louca pela tiara. Veio um óculos da Hello Kitty. Fofinho demais, gente. Com massinho. Mas tem polência. Acho que vou colocar lente de grau. Gente, isso aqui que eu tava louca pra testar. Não tinha testado até hoje. Que é o Osses Mais. Osses Plus. Não sei qual é isso. Das Tite. Entendeu? Osses... Eu acho que é assim. E... São talquinhos pra você colocar na raiz do cabelo. E aí você... Dá volume aqui pra raiz do cabelo. Sabe? Tira a oleosidade. Pelo que eu bem entendi. Mas depois eu testo. Depois eu conto pra vocês. Veio uma cartela de apostiças. Veio um cupcake fofo pra colocar no fone de ouvido... No buraquinho do fone de ouvido do celular. Tá dando pra ver? Vários imãs da Hello Kitty fofinhos. Vou pôr no meu quadro. Aqui. Cartãozinho da Price. Eu falo Price. Não sei por quê. Price. Price. Fala certo. Fala certo, menina. Gente, isso aqui é muito bacana. Eu vou testar depois. Que é pra fazer sombra no olho. Se, tipo, a sombra fica pronta. É já só você mudar o negócio. Cílios postiços. Que são minha vida. Que no caso eu não estou com nenhum agora. Porque eu não sei maquiagem. Mas... Ó. Veio uma cartela enorme. Ai, furei aqui o negócio. Um kit de pincel de make. Rosa. Minha cara. Minha cara, minha cara, minha cara. Gente, um assim, tortinho. Pra fazer delinear do pincel. Ou maravilha. Pra quem não sabe fazer delineado. Isso aqui é vida. E pra quem sabe, ajuda também. Aqui, olha. Tem fiozinho dourado e roxo pra unha. Veio também. Máscara Essence Mask Shet Pack. Gente, tá tudo escrito em japonês. O resto. Ou coreano. Ou... Enfim. Mas é uma máscara. Parece que é de algas marinhas. Para fazer uma máscara facial. Veio um pozinho assim. Que eu acho que é... Ó. www.tudopramakiagem.com.br Eu acho que esse daqui é aquele... Aquelas pluminhas pra você pôr no... No esmalte. Eu imagino que seja. Mas depois eu vou perguntar pra ela. Um saquinho. Que veio alguns anéis. Na verdade, eu soltei os anéis aqui dentro. Veio um de fantasminhas, assim. Olha. São várias alminhas. Bem estiloso. Bem da hora, ó. E esse aqui... De gatinha. Coisa mais linda. Ó. Muito top. Deixa eu colocar aqui direto. Direto. Dentro do saquinho, ó. E veio um... Delina... Um gel delineador. Assim. Bem pretão. Que depois eu testo e conto pra vocês. Eu recebi o 02. O número do delineador. Tracy, obrigada, amiga. Sucesso na sua loja. Arrasa, né, gente? A Tracy tem muito estilo. Então ela vende umas coisas bem, assim... Estilosas. Bacana. Botaram aqui em cima. Gente. Essa sacola aqui, olha. Pra quem é neta de mineira. O negócio tá bom demais. Ó. A Portão de Cambuí, pra quem não conhece... Sempre que eu vou viajar... Meu, eu compro vários doces deles. Vários mesmo. E aí a Portão de Cambuí resolveu mandar uma sacola de doces. Então imagina. Esse aqui, olha. Ele é doce de leite com coco. Com cobertura de chocolate em tabletes. Só tudo isso. Eu experimentei lá no evento. Tava uma delícia. Esse aqui é doce de leite com cobertura de chocolate. Experimentei no evento também. Esse aqui é doce de leite com coco. Que é o tradicional deles. Esse que eu amo. Doce de leite com chocolate em tabletes. Meio a meio. Doce de leite em tabletes. Bão demais. Doce de leite. Esse aqui, gente. Eles são uns saquinhos. Assim, é ótimo pra levar pra... De lanchinho, assim. Sabe? Na bolsa. Porque ele vem nos saquinhos. Ai, de colher. Ai, isso aqui é muito bom. De pasta. Doce de leite em pasta. E também veio catinha e tal. Ai, vem mais um. Doce de leite com ameixa. Que é delícia também. Gente, obrigada mesmo. Importante o cambunim. Nunca imaginei que vocês fossem me mandar doces. Na moral. Adoro doces de vocês. Tipo, passo propaganda mesmo. Quando vocês me mandam, eu posto alguma coisa lá. Eu falo, gente, tô comendo. No snap eu falo os doces, né? Das besteiras que eu como. Falando de mineira, que eu sou... Que é neta de mineira, né? Eu sou arujaense e paulista, né? Mas... Queria mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui é uma tristeza muito grande. Principalmente pra quem mora sozinha. Quem engorda, que é uma beleza. Mas assim, é muito fácil de fazer. Então, uma lancheirinha da Forno de Minas. Que eu ganhei. E olha, bom demais. Tá escrito aqui Forno de Minas, bom demais, sou. Só faltou escrever aqui, sou. Bom demais, sou. E... Vieram vários produtinhos. Na realidade, é que a minha mãe enfiou... Porque isso aqui tava dentro da geladeira. Porque eu recebi ontem. E agora, minha mãe enfiou os produtinhos da Bessel. Que me mandaram margarinas também. E patrocinaram lá o evento. Tudo isso a gente comeu lá no evento também, entendeu? E é a margarina justamente que eu... Pode falar margarina? Ou margarina é uma marca? Não sei. Enfim, a Bessel mandou esse negócio aqui que você passa no pão, passa na bolacha de manhã. Aquele lá que você passa em cima, assim. E aí, o que você faz? Você põe na chapa. Então, acho que o nome disso é manteiga. Isso é uma marca também. Mas não sei. Enfim. A Bessel mandou. E realmente é a que eu uso em casa. Eu acho que vocês... Se eu já usei em alguma, em algum vídeo pra fazer propaganda, vocês podem ter visto. Se não, daqui a pouco eu levo vocês lá na geladeira pra vocês conferirem, tá bom? Que é verdade. E aí, olha. A Forno de Minas mandou... Várias paradas gostosas, olha. Mandou. Waffle. Morrendo, né? Mandou. Empada recheada de frango com requeijão congelado. Gente, isso aqui é só botar no forno, ó. E a gordista aceita. Pão de queijo. Esse aqui que eu tô louca pra experimentar, que eu ainda não tinha experimentado, mas eu já tinha ouvido falar bem. Que é um assado de ricota fresca, parmesão e castanha do Pará. Chique, meu bem. Peraí que tem alguma coisa aqui, ó. E ele fica pronto em quatro minutos no forno. Pega esse, meu amor. Esse aqui, olha. Folhados congelados de frango. E empadas congeladas de carne. E também veio essa bolsinha térmica, que é me incentivando a não comer comida na rua, viu? Gente, valeu. De verdade. Tamo junto, forte no coração. Tá. É... Não sei nem o que eu mostro pra vocês. Gente, eu ganhei pinga. Ganhei pinga. Tá sagativa pra fazer caipirinha. A gente fez caipirinha lá no evento. E além dessa gatiba, que eu ganhei, veio uma forminha. Gente, eu tô quase pensando em colecionar forminhas. Eu... Tem várias forminhas fofas. Tem uma de coraçãozinha ali muito fofa. Olha só, é uma garrafinha e vem vários buraquinhos pra você colocar o gelo. Fazer o gelo, né? Super bacana. Obrigada. Só para maiores de 18 anos, por favor, né? E aí atrás vem uma receita de caipirinha. De maracujá, olha. Super 10. Valeu. Tem alguma coisa vibrando. É meu celular. Tô abrindo um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, tá? Essa daqui eu ganhei da Maria Louise Supreme. Que é um shampoo de uso profissional. Shampoo matizador de alto impacto para cabelos loiros. Gente, vou ficar loira diva agora, vocês não estão entendendo. Gente, o bagulho é preto, não tinha visto. Oi, cheiroso. Gente, é preto. É meio cinza, olha. Não tinha visto ainda. Todos os que eu já recebi ou que eu já usei são de azul, de roxo, de azul para o roxo, sabe? Preto. Nunca tinha visto um preto grafite. Pô, vou experimentar, legal. Deve dar um brilho mesmo, porque ele parece ter um gloss. Vou experimentar e depois eu conto para vocês, tá bom? E veio também duas ampolinhas de olhinhos para restaurar. Maravilha. Depois eu testo. Maria Louise. Bonita não, gente, a marca, né? Tá subindo aqui o negócio. Gente, esse aqui é legal para quem vai fazer festa de 15 anos. Tá saindo o nome aqui. Pera aí que eu tenho o nome deles aqui. Eu agradeci a marca. Deixa eu abrir ele aqui. Esse aqui é da Brindicef. Se eu abrir, eles me mandaram um estilinho de cada copo e de cada caneca, né? Assim, dos que eles mais produzem, mas devem ter outros. Então, olha, você pode fazer personalizado para a sua festa de 15 anos. Se você quiser fazer uma festa na piscina, uma pool party, olha, você pode fazer. Olha, tem esse que é mais fininho, que é tipo, parece copo de vodka, assim, você pode pôr um canadinho. Pô, mas se você for fazer de 15 anos, sem vodka, né? Enfim. E tem ele mais larguinho, tem a caneca menor, assim, olha. E para quem quiser fazer em formatura também, é super legal essas dicas, assim. Ou um aniversário qualquer, ou uma festa de confraternização. E aí você pode pedir para estampar o seu nome ou o nome do evento, da festa. Fica bem legal. Essa sacola aqui já foi. Essa daqui para vocês. Gente, a Cotton me mandou uma sacola recheada de produtos. Então, olha, o que que tem? Tem algodão em bolinha branco. Tem algodão em bolinha colorido. Que eu adoro, acho que eu vou colocar nos potinhos transparentes, assim, no banheiro e tal. Veio algodão enquadradinho. É ótimo para fazer limpeza de pele. Veio algodão Cosmetic Care. Bolas de algodão brancas. Mas ele é mais para make, parece. Aqui, olha, eu acho que facilita. Tem aqui umas dicas de modo de usar e tal, super bacana. As formas para você abrir a caixinha, dá para abrir por aqui, olha. E como a caixinha é bonitinha, você destaca e só tira por aqui. Fica já no potinho. Ó, eu estou falando que queriam que eu tivesse filho, gente. Recebi da Cotton um lenço umedecido para testar. Como eu não tenho bebê, não tenho criança, eu vou testar, sei lá, para tirar make, vou testar para, sabe, para alguma coisa, tipo, em mim, na minha pele. E aí, depois eu conto para vocês, tá bom? Dois bolzinhos. Veio também toalhinhas umedecidas assim, olha. Gente, mas é sempre bom, né? E tudo que é de bebê cheirosinho, vou tacar logo na bolsa, na mala de viagem, agora no final de ano, isso aqui, Fih, vou usar. Ó, toalhas umedecidas menorzinhas assim, olha. Vários band-aids fofinhos, olha, tem os horripilantes, que são vários bichinhos, tem de capeirinha. Aí tem aqui da Dragon Rangers, que é fofinho demais também. E tem o feminino e o masculino. E tem mais de monstrinho. Esse aqui são aqueles curativos? Eu falei band-aids, mas band-aids também é outra marca, eu acho, gente. É só péssimo fazer esses negócios. Mas vocês entenderam, né? É que nem, tipo, eu não posso falar... Cotonete, como é que chama aquele negócio? É... Aste de algodão, não é? Então, para vocês entenderam. É da Cotton Line, ok? E são curativos, claro, é por machucado. Que, no caso, eu preciso de muitos, porque eu vivo estourando meu pé, porque eu faço muito evento de salto. Então, eu vivo com bolha no pé, vivo estourando as bolinhas. E eu fico, assim, muito chateada, porque... Porque fica feio, né? Não fica, tipo, bem bonitinho com bolha. E eu gosto muito de cuidar do meu pé, então isso é um problema. Mas, ok. Ai, gente, olha que fofo! Foi branco e tem a bolinha do algodão é pink. Eu já vi o contrário, pink. Que, no caso, eu até tenho. Pink com a bolinha de algodão branca. É o contrário, muito fofo. Achei demais. E aí veio azulzinho, assim, com branco. E olha esse, branco com a bolinha azul de algodão. Arrasou. E veio o algodão assim também, olha. Aquele compridinho. A Cotton também mandou uma latinha de bala querendo me engordar. E aqui também tem mais haste de algodão. E toalhas umedecidas para uso adulto. Family Care. Ó, bacana também, gente. Olha, esse aqui é específico para uso adulto. Arrasaram! Então, vou aqui, depois eu junto as coisas. Essa carta eu já falei. Eu já falei, eu põe pra esse lado. Gente, eu ganhei da Ana Paula, uma fofa, que tava lá no evento também como blogueira. Que é a que tem o Instagram de esmalte lá, que eu falei. Ela me deu de final de ano esse colar. Coisa mais linda. E esse anel aqui, gente, que eu achei super diferente. Olha, combina. E tava aqui dentro o que ela me deu. Então, eu vou mostrar pra vocês também. Aqui tem uma sacola da Recepédia, que eu acho que é a que veio com os produtinhos da Realman's, mas tá pra lá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. A Cooper Alco me mandou vários produtinhos. Tão me mandando limpar a casa, olha. Porque me trouxeram um produtinho pra limpar a casa. E eu realmente tenho um pouco de toque de limpeza. Porque a minha mãe tem toque de limpeza. Então, eu acho que isso meio que passa de mãe pra filha, sei lá, entendeu? Não tenho muito, não, gente. Mas eu tenho um pouco. Então, eu adoro esse tipo de produtinho. Pra passar no chão. Eu já passo nos móveis. E aí, eu já me empolgo. Quem me acompanha sabe que eu lavo banheiro, que eu lavo louça, que eu passo tudo isso, tá? Esse aqui é onde é o acendador de churrasqueira. Tá aí um bom vídeo. Eu fazendo churrasco, gente. Meu churrasco é maravilhoso. Mentira. Mas eu como que é uma beleza. Mas a gente pode tentar. Vai ser no mínimo engraçado. Gel pra limpar as mãos, assim. Eu tenho uns de espirrar, assim. Tipo, em formato de caneta. Aí, ele só espirra em gel, esse em formato de caneta que eu tenho. Aí, eu tiro daqui, coloco pra lá e carrego na bolsa. Fica bem facinho. E esse aqui também, tipo, é que ele é maior. Na bolsa não dá pra carregar, ele não. Recebi, gente, todos os tamanhos de acetona da Zulu também. A Cooperalco mandou esses aqui. Opa. Deixa eu pôr no cantinho aqui pra não trocar. Trocar. Olha só. Recebi o filhinho, o irmão mais velho, a mamãe e o papai. Tudo bem que família não significa exatamente isso. Pode ser uma mamãe, uma mamãe e dois filhinhos, por exemplo. Ih, tem ideia? E, meu, não vai faltar acetona mais na minha vida. Olha, querem fazer a unha? Cola aqui em casa, gente. Não, quer fazer a unha não. Quer tirar o esmalte? Cola aqui em casa. Fazer a unha, você vai fazer na tua manicure, porque eu não sou obrigada a nada, tá? Na casa. E veio um bem fofinho também, olha, com acetona também. Veio uma bolsinha assim, olha. E aí, vem uma paradinha pra você pôr acetona, que aí você aperta aqui, olha. Eu adoro essas coisas. E uma acetona toda cheia de borboletinhas. Ah, estrelinha. Onde vi borboleta, gente? Não sei. Fofinho demais, né? Olha, aí vem a necessarzinha. Deixa eu botar tudo aqui. Isso aqui eu já falei. Vamos lá. Gente, a Knorr me mandou esse saquinho aqui, que diz que você tem que colocar a carne dentro. E aí vem um sachezinho que você tempera. Diz que o negócio fica bom. Eu realmente vou testar, porque eu sou péssima pra temperar a carne. E veio uns cablatinhos de galinha assim também. Que eu gosto de fazer torta de frango, então eu acho que pode ser uma boa colocar a Knorr no frango pra temperar. Então eu vou experimentar na torta de frango, depois eu conto pra vocês. Gente, eu faço uma torta de frango muito fácil de fazer. Depois, se vocês quiserem, eu passo a receita. É no liquidificador. É muito fácil. A Feel Good me mandou chá gelado, sabe? Que eu sou doidona por chá gelado. E aí me mandou chá branco com lixia, chá verde, chá de laranja com gengibre. Gente, eu nem preciso falar nada, porque eu já experimentei todos. Porque eu tomo todos, tipo, todos os dias. Então, valeu. Me ajudou no abastecimento. Naquela situação. A Hades me mandou suco de uva de soja também. Eu não sou muito fã de soja, mas eu gosto do de uva com soja. Porque parece meio que é... Parece tipo um docinho, assim, sabe? Mas, por exemplo, de soja com arejo eu já não curto muito. Eu acho que a Hades deve saber. Ou foi por sorte. Porque eu recebi o de uva. A Maisena me mandou Maisena também. E aí vocês se perguntam, o que você fará com Maisena? Na cozinha eu acho que eu não sei fazer muita coisa com Maisena. Mas eu sei fazer uma coisa. Hidratar meu cabelo com Maisena. Amor, colar de beijos, né? Exatamente. E o perco hidrata mesmo, hein? Gente, eu nunca fiz tutorial disso. Mas a minha mãe uma vez me falou. Falou assim, mas já posso usar Maisena no cabelo? Pra ver se melhora. Esse cabelo tá uma bucha. Falei, não, Maisena. E aí a minha mãe falou que era bom, tal. E aí a minha mãe me ensinou uma receitinha. Eu passei. E não é que resolveu. Resolveu mesmo. Tipo, melhorou. Lógico que não melhora, assim, tipo, do dia pra noite, entendeu? Você tem que passar uma vez por semana e tal. Mas é bom mesmo, gente. Incrivelmente funciona. E tem uma receitinha de almôndegas aqui. Eu curto bastante almôndegas. Talvez eu faça com um macarrão que eu ganhei aqui integral também. Ia ficar da hora. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, olha, é a Grings de alimentos saudáveis. Que agora o povo não quer mais me engordar, né? É ficar o povo querendo me engordar, o povo querendo me emagrecer, o povo querendo me engordar. Fica assim. E é isso aqui, olha. Vem macarrão integral, gente. E parece ser muito interessante. A gente ainda tava pensando em fazer ele e fazer almôndega pra engordar o integral. Não, mas é proteína. E aí vem uma fibra aqui e tal. Não é um carboidrato pesadão, entendeu? Que nem um macarrão integral. Ou integral, ou macarrão normal. Então, talvez eu faça ele. E faça umas almôndegas com aquela receitinha. Também veio alguns produtinhos assim, olha. Tipo, tá escrito meio em japonês. Mas tem em português aqui também, olha. Chá verde integral solúvel de cranberry. Sopinha de ervilha. Gente, isso aqui pra noite é uma maravilha. Ó, biscoitinho cookie em pedaços de castanha. Porque a noite você não pode comer nada muito pesado, né? Então, é uma boa. Obrigada. Amei. Gente, a Helmas também participou do evento. Também foram patrocinadores. E tá aí uma coisa que eu como com arroz e feijão, assim. Muitas pessoas falam pra mim, falam assim, Ai, mas quem coloca ketchup na comida é pra disfarçar o gosto. Ruim, né? Falo, mano, a comida pode tá boa, pode tá ruim. Eu vou tacar o negócio do mesmo jeito. E a Gabi, que é uma das minhas amigas agora. Tipo, que a gente tá fazendo um programa juntas. Que é o Entre Elas. Que na realidade eu não falei pra vocês sobre isso ainda. Mas é de uma emissora aqui da região e tal. Depois eu conto pra vocês. E a Gabi, ela é chefe de cozinha. E ela é dona do Senhor Empadão. Que é uma empadaria maravilhosa aqui da minha cidade. Aqui de Arujás. Quem não conhece, passa lá pra conhecer. E a primeira vez que eu fui comer a empada da Gabi, com a Gabi do lado, que eu já tinha comido. Mas sem eles, tá do lado. Eu falei assim, Ai, Gabi, tem mostarda e ketchup? Ela olhou assim pra mim. Falou, tem. E foi, levantou da mesa e foi buscar. E me deu. Com a cara feia. Eu falei, o que foi? Aí eu falei pra ela, Muita gente não gosta que coloque, né? Ela falou assim, Eu particularmente não gosto. Mas tá bom, né? Falei, ai amiga, desculpa. Porque é ela mesmo que faz, hein? Para e tal. E aí, ela falou pra mim que pimenta, ela não liga e tal. Mas ela falou pra mim, Meu, é vontade. Come, você tá acostumado a comer. Mas eu acho que com o tempo de convivência com a Gabi, talvez eu diminua isso nesse tipo de produto, entendeu? Mas assim, eu fui comer hambúrguer com ela. E aí, a gente foi no McDonald's. Eu taquei o ketchup e mostarda. Eu falei assim, Ela gente pode. Ela falou, lógico que pode. Então, ela fala que em algumas receitas vai, e outras não. Mas eu taco em tudo. Então, olha, a Helmhaz me mandou o ketchup, a mostarda e a maionese. Delice. Arrasou. Gente, a maionese da Helmhaz é top. É top. Gelinha. Gente, olha o que a Maguari me mandou. Ai, acho que não vou conseguir erguer. Vou abaixar aqui pra vocês verem. Ó, uma caixa cheia de suco. E aí, aqui, tem Tem suco de abacaxi e tal, Tangerina, mas eu queria mostrar pra vocês um diferente. Tem chá também com limão. Cadê? Ah, e esse que eu queria mostrar. Gente, a parada é detox. Suco detox em caixinha. Não tinha visto ainda, não. Eu bato no liquidificador, faço aquele e tal. Então, eu vou experimentar e eu conto pra vocês. Olha, feito com manga, maçã, limão, couve, espinafre, gengibre e pepino. Sem conservantes, sem conservadores, tá escrito. Então, eu vou experimentar e depois conto pra vocês, porque eu não tinha visto ainda. E além dos suquinhos que eu ganhei, assim, que são ótimos pra você levar na bolsa, eu ganhei esse aqui que é super diferente, gente. Olha, salada de frutas. Purê de frutas. Sua fruta no seu bolso. Então, é um purê de frutas que você aperta, assim, olha, e sai aqui em cima. Caraca, a ideia disso é muito bacana, né, ó. Eu usei um desse aqui, japonês, mas era tipo uma gelatina. Esse aqui não é um purê de frutas. Tem de maçã com banana, que eles mandaram. Tem de maçã só, tem salada de frutas. Olha, eles mandaram vários. Todos da Maguari, muito bom. Vou experimentar. Vou experimentar o Detox, vou experimentar esses, achei bacana. Gente, recebi mais doce. Aqui. Esse aqui são da Oliveira. E eu ganhei um saco de bala de banana. Gente, só que eu como. Quem chupa bala de banana aqui? Acho que ninguém. Todo mundo come bala de banana, né? Ganhei chup-chup. Isso aqui não é aquele chup-chup pequenininho, humilde, meu amor. Isso aqui é ostentação de chup-chup, é o tamanho dos negócios. Também da Oliveira. E ganhei bananinhas de doce, assim. Ganhei pote de doce de leite, de colher e pingo de leite, assim. Gente, bem coisa de bomboniere, né? Nossa senhora. Adoro. Valeu, Oliveira. Que... Isso aqui é da hora, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar esse aqui. Tá acabando, hein, tá, gente? Quebrei o negócio. Mentira, quase. Vem uma carta também. E esse aqui é da Vertica Detox Therapy. E é um spray pra você usar antes da escova, antes da chapinha. E ele tem status de goji berry e de chá verde. Olha, proteção térmica, redução de volume, maciez e brilho excepcionais. Deixa eu sentir o cheiro. Pra você usar antes da escova, sabe? Pra proteger o cabelo. E fora que... Nossa, muito bom. Muito bom. Bem docinho. E fora que quando você passa a escova, assim, ele ajuda a pentear como se fosse até um... Um creme pra pentear, mas não que fique pesado, entendeu? Porque às vezes eu passo creme pra pentear e meu cabelo fica pesado e grudado, assim, ó. E fica meio esquisito. Parece que tá oleoso, sabe? Recebi também... É que eu abri já. Esse Drinkfinity da Vessel. É uma garrafa diferente, gente. Gente, presta atenção nisso que isso aqui é da hora. Vem essa garrafa aqui, olha. E aí você taca lepal na água até uma marcação aqui. Tem aqui. Você vai pôr água aqui. Você vai fechar isso aqui. Quer tomar só água, amor? Pode tomar, não tem problema não, tá? Mas qual que é o barato disso aqui? Gente, isso aqui tem um imã, ó. Você faz assim, ó. É que não tá ficando. Peraí. Aí, ó. Peraí, ó. Mano, não sei mexer nesse negócio. Peraí. Tem um laranjinha que eu recebi também, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Não sei se vocês estão sentindo a sensação, mas ele atrai, ó. Tem imã. Não fica jogada pra qualquer lugar, entendeu? Gente, hein. Isso aqui você rosqueia. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. A tampa não cai. Entendeu? É que eu tenho um probleminha com imãs. E aí, você pega, você pôs a água aqui. Aí, você pode escolher sua pokebola. Vem várias pokebolas. Que, na realidade, eu não sei o nome disso. Dessas bolinhas. Ó. Do Infinity. Live Your Day. Olha. Fonte de vitamina C e zinco. Cada um é uma bolinha com uma coisa. Olha. Suplemento hidrolítico para atletas. Zero calorias. De maçã e guaraná. Esse é de limão e gengibre. E esse aqui é de banana e açaí. Fonte de vitamina C e zinco. Olha. Eu vou pegar esse aqui que eu já abri. E são várias bolinhas assim, olha. Aí, você vai tirar esse... Essa paradinha aqui. E aí, você vai subir isso aqui. Espera aí. Não. Esse aqui, você fecha aqui mesmo. Esse aqui, você sobe. Não sei subir isso. Gente. A Paula fez para eu ver. Não estou conseguindo fazer sozinha. Ai, aqui. Você aperta aqui e puxa. Aí, tem um... Tipo, um negocinho assim. Aí, você vai tirar essa película e vai colocar aqui dentro. E vai abaixar isso aqui. Isso aqui vai soltar e vai misturar com a água. Aí, você pode dar uma chacoalhadinha. E aí, você bebe o drinkzinho. Energético para você ir para a academia e tal. Meu, super bacana. E aí, olha. Eu ganhei mais uma tampa. Uma laranjinha. Olha, gente. Que fofa. Que eu posso usar no lugar dessa branquinha. Entendeu? Olha, fica bem bonitinho. Também. Drinkfinity valeu. Gostei pra caramba. Até para carregar com água para ir para a academia. Super legal. E me mandaram cartinhas também. Gente, cada um desse aqui, ó. Vem uma par de bolinhas. Um, dois, três, quatro. Acho que vem cinco bolinhas. Porque eu uma tirei daqui. Em cada uma dessas. Aqui tem cinco bolinhas dessas de sabor. Eu recebi de três sabores diferentes. E com cinco bolinhas em cada. Valeu, Drinkfinity. Aqui é a caixinha. Depois eu experimento, assim, exatamente. Eu experimentei lá o gosto e tal. Mas só de um sabor. Então, depois eu experimento de novo e mostro pra vocês exatamente como funciona. E ganhei esse aqui também da Capé. Que é, vem um hidratante corporal, um sabonete líquido, dentro de uma bolsinha. E um óleo de banho. Olha. Além disso, vieram vários sachezinhos, olha, também. Com hidratante. Com extrato de café, revitalizante, energizante, hidratante iluminador. Arrasou. E recebi vários produtinhos da Sufresh também. Não, último, mas não importante. Mas que eu vou mostrar uma coisa bem diferente pra vocês. Então, aqui eu recebi o... São sucos de gominhos. Os famosos gominhos da Sufresh, né? Que é aquele suco que você sente o gominho da laranja mesmo. E aí elas me mandaram essa cesta aqui. Ui, cadê? Aqui. E olha que bacana agora pro verão, gente. Vieram algumas linhas. E na hora eu não entendi. Ó, veio linha e agulha aqui dentro. E aí na hora eu não entendi. Mas eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. É uma ideia super bacana. Olha, veio cartinha também e tal. E aí, olha, veio linha de crochê e agulha. E aí eu falei, mas pra que isso? Aí depois que eu vi. Olha só, pra fazer... Eu não sei fazer, mas eu achei muito bacana a ideia. Eu só sei fazer um ponto no crochê. Então, olha, é pra você fazer bolsinha pro suco. Olha que legal pra você levar pro piquenique o seu suco com vestidinho, com uma bolsinha. Super legal. Bem, eu achei a ideia muito fantástica, muito legal. E eu acho que fica bonitinho, assim, pra fazer o piquenique, pra fazer fotos. Gente, eu acho que eu mostrei tudo. Basicamente foi isso. Meu cabelo já saiu tudo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do vídeo. E tenham matado a curiosidade. Se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem uma claquete, ou desse lado, ou desse. Uma claquetezinha que é só você clicar, você vai acabar sendo redirecionado pra se inscrever aqui. E receber as atualizações dos vídeos. Já me perguntaram se paga pra se inscrever. Não, gente, não paga, tá bom? Não esquece de deixar seu like e o comentário aqui embaixo se você quiser também. Bom, é isso. E eu amei participar do Amicas Conectadas. Eu acho que foi muito produtivo. Porque eu conheci algumas marcas que eu não conhecia. E tive o prazer de ganhar presente de marcas que eu conhecia. Mas com alguma coisa nova, com algum diferencial, né? Com uma novidade de embalagem. Ou da coleção em si, né? Ou de algum sabor e tal. E é isso. E além da oportunidade de conhecer as meninas que eu conheci. As outras blogueiras. Que são, assim, gente, apaixonantes. Eu vou gravar depois vídeo com elas e tal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. E até o próximo vídeo. Galera, todo mundo pede beijo. E eu não consegui mandar beijo pra todo mundo. Principalmente porque esse vídeo ficou muito longo. Mas eu vou mandar alguns, tá bom? Beijos pra... Emanuele Barcelos. Emanuele Vitória. Chega das Emanuele aqui. Amanda Scopel. Andressa Souza. Maria Fernanda Souza. Alessandra Leire. Alice Piazzettini. Meninas Vaidosas. Maria Martins. Big beijo. Beatriz. Que me ligou. E é pra mandar beijo pra mãe dela, que é a Luciana. Beijo. E pra UFC, underline, Tassinina, underline, que é o Instagram lá, da Tassinina Coléia e da Nina Secret, que tá mandando, pedindo beijo também. Beijo pra vocês. Bom, é isso. E até o próximo vídeo.